O que você quer velho? Eu tenho que seguir, sinto muito. Vamos ver se esses túneis vão me levar para o lugar certo. É, tem uns itens ali né. Vocês não vão vir não? Agora vocês viram. O outro já tá fugindo. Me deem uma ajuda aqui. Hora de começar sua próxima vida. Sai daí velho, sai daí. Vamos ver. Esse daí golpe especial você não aguenta não. Fugindo né. Esses arqueiros são sempre muito corajosos. A área de exploração ali é a saída né. Pra cá não tem nada. Aqui eu já detonei. É sempre bom quebrar esses lados porque às vezes você encontra algumas coisas interessantes. Foi dali que eu vim né. Só pra ter certeza que pra cá não tem nada. Então é por aqui mesmo. Tô chegando. 41 pra lá. Eita ferro. Tem mais é? Não acaba não. Ih caramba. Nossa eu dei uma. Tinha que ter dado umas duas né. Na cobra. Deixa eu ver se tem mais. Ai caramba. Dois teco da cobra já erra. Eu morro. Cheguei tarde demais para evitar uma. Ai caramba. As divinas estão ao redor dele. Que o amuleto preserve o K dele. Beleza. Agora vamos pro outro né. Eu acho que foi por aqui né. Tem como sair ele por cima? Não tem. Aqui eu tô achando que não é água não. Não vou voltar por onde eu vim. É mais seguro. Falta um vaso sem quebrar. O vaso tinha óleo. Por isso que naquele primeiro que eu quebrei, tacou fogo em todo mundo. Tá um de três amuletos né. Vamos para os próximos. Caraca esse túnel aqui é sinistro hein. Gigante. Podia já sair no lugar que eu quero né. Tão atacando o cara de novo. Agora vamos para cá. E já estão atacando o cara de novo. E confira o tempo. No risco. Temos problemas. Aparve. Atacar. Sério velho! Eu não consigo nem atacar. Vai ataca o cara do cavalo. Mais alguém? Não, né? Muito bom, vamos lá. Vamos correndo, esperar que não aconteça mais nenhum problema. Eles mataram o cara, mas o cara não morreu. Está totalmente bugado. Vamos ver se quando a gente finalizar para de bugar. O cara não tinha que estar perto de mim? Ele ficou preso lá? Será que ele pega carona comigo? Ah velho, estão matando o cara. É agora, vai fugir para onde? Para onde é que vocês vão fugir? Fala aí para mim. Sobe aí. É naquela direção ali. Se entrar no templo de cavalo, os caras vão encrencar. Sempre tem um guardinha, né? Você não vai escapar. Vamos dar a volta, é melhor. Escolte o pedinte para fora do casarão. Aliás, a gente está muito fora do casarão. Será que vai por aqui? Acho que vai. Vamos seguir por aqui e chegar ali na frente a gente sobe. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui no casarão, né? Entregar algum amuleto para ele talvez seja isso. Cadê o outro engraçadinho? Já vai? Já vai, está cedo. Caraca, mandaram o exército inteiro atrás desse cara. Pô, era para chegar com o cara aqui, velho. Você está de brincadeira. Entrega o amuleto. Era só isso. Aí morre também. Eu dou o meu melhor. Me pegaram desprevenido da primeira vez. Foi. Foi isso mesmo que aconteceu. Meus filhos não comem pedras. Não posso fazer mais que isso por você. Que a sorte te ilumine. Perdoe minha ingratidão. Você já se arriscou para me salvar. Desde que eu esteja vivo, minha família tem uma chance. É verdade. Pronto, agora só... Eu vou chamar o cavalo, né? Ainda bem que ele não foi muito longe dessa vez. Agora falta o último. Lutem o que, rapaz? Não tem nada para lutar aqui não. Fica quieto aí todo mundo. Eu vou passar no meio do templo mesmo. Não quero nem saber. Vaza todo mundo. Eu quero que se lasque. Minha paciência já foi embora. Falta de respeito que é, rapaz. Falta de respeito é os caras... Toda vez que eu vim aqui, eu tenho que matar uns 15. Aí eles reposicionam os guardas de novo. Tem uma carruagem ali, levando um prisioneiro provavelmente. Opa! É... Eu fui inocente, né? Achando que não era o cara que eu tava esperando. É exatamente ele. Porque a pé eu não consigo. Tem que ser de cavalo. Aí eu vou batendo na carruagem. Um amigo me pediu para te libertar. Pois bem. O que você está esperando? Não estou esperando nada. Já vou abrir. Queria dizer que posso caminhar, mas isso seria uma mentira. É, né? Se esqueça do orgulho. Eu te carrego. Pra onde que eu tenho que carregar? Não tem... Eu vou botar no cavalo. Aí eu monto e a gente sai daqui. Entrega o amuleto e a galanteadora. Entrega o amuleto. Entrega o amuleto. Eu vou tentar oferecer só minha gratidão. Sem problemas. Eu vou ter outras recompensas. Eu vou ter outras recompensas. Sempre com certeza. Eu vou ter outras recompensas. Eu vou ter outras recompensas.